O que é o Jogo do Bicho? WhatsApp no 44997043553 e eles vão mandar aí para você o link para você baixar o aplicativo e fazer sua aposta direto em casa, tá bom? Você vai ganhar bônus nas suas recargas, vai ganhar sua comissão, vai fazer aposta para você, aposta para as outras pessoas e vai ficar de boa aí fazendo sua aposta direto em casa sem precisar sair de casa, tá bom? Então, palpite do Jogo do Bicho, aqui tem meu WhatsApp também para qualquer dúvida aí galera, é só pedir o aplicativo no WhatsApp aqui da Juju ou pode mandar para o meu também que não tem problema, tá bom? Então, nós vamos de veado, grupo 24 do veado e as dezenas do veado é 94 e 96. A águia é grupo 02 da águia e as dezenas da águia é 06 e 08. A borboleta é grupo 04 da borboleta e as dezenas da borboleta é 14 e 16. A vaca é grupo 25 da vaca e as dezenas é 98 e 00. Avestruz, grupo 01 da avestruz, as dezenas da avestruz é 02 e 04. Cachorro é o grupo 05 do cachorro e as dezenas é 18 e 20. E o burro, grupo 10 do burro, dezenas 10 e 12 do burro e o grupo do burro é o 3, viu? Grupo 3 do burro, as dezenas 10 e 12. Esses são os palpites para essa quinta-feira 27 de maio, viu gente? E você pode também deixar seu like no vídeo, comentar aí no vídeo, compartilhar o vídeo também porque vai ajudar muito aí você compartilhando, comentando, deixando seu like aí você vai ajudar muito, viu? E você que não é inscrito ainda, você pode se inscrever no canal também, ativar o sininho para receber nossas notificações. Na descrição desse vídeo eu vou deixar as informações aí para você se cadastrar na nossa Teimosinha. É, a Teimosinha você tem todos os dias, você vai concorrer aí os resultados da Loto Fácil e também da Mega Sena acumulada, tá bom? A Teimosinha, você vai pagar R$ 79,00 por ano e você vai concorrer a 312 sorteios da Loto Fácil, né? Ganhou, o dinheiro vai ser dividido entre todos os participantes aí da Teimosinha. É um bolão da Teimosinha da Loto Fácil e Mega Sena que você vai pagar apenas uma vez e vai concorrer o ano todo. Chegou, quando encerrou o ano o seu contrato, se você quiser renovar novamente, você renova, tá bom? E o dinheiro dos prêmios vai sendo dividido para todo mundo, vai ficando no seu escritório virtual e você pode pedir o saque a hora que quiser. É a Teimosinha, gente, vou deixar aí na descrição do vídeo o link para você clicar e se cadastrar com a minha indicação. E você pode indicar para outras pessoas também ganhar R$ 8,00 para cada pessoa que você indicar, tá bom? E você vai ganhar uma grana extra aí, com certeza que é Teimosinha e ainda vai concorrer às premiações 312 sorteios por ano, tá bom? Um grande abraço, gente, boa sorte e bons prêmios! E aí Obrigado.